Dona Shiseko tem orgulho da sua cultura. Após a Segunda Guerra, seu marido se mudou do Japão para o Brasil e resolveu começar um pequeno negócio que, aos poucos, virou tradição em Fortaleza e se tornou grande. Primeiro tinha uma horta pequenina, foi plantando, foi conquistando. Como comer verduras saudáveis? E esse tipo de investimento tem de aumentar ainda mais no Brasil. Nós já ocupamos a terceira posição em um ranking mundial de países prioritários para investimentos estrangeiros até o final deste ano. Estamos à frente do poderoso Estados Unidos, que agora ocupa a quarta posição. Parece que, de repente, os olhos do mundo se viraram para nós. Os olhos da família Adachi, mesmo assim puxadinhos, enxergaram longe. O local que escolheram para investir, o Ceará, é hoje o segundo estado do país mais atraente para investidores estrangeiros. Quanto ao investimento estrangeiro, a gente tem bastante procura na questão das energias renováveis, que o estado do Ceará é uma referência nacional, tanto na energia eólica como solar. Na questão do setor de turismo, por conta do estado do Ceará ser um dos principais destinos turísticos do Brasil e está mais bem colocado nessa situação e por conta da Copa do Mundo também que agrega isso. O investimento é alto. Quase 30 milhões de reais só no ano passado. Número menor apenas que o de São Paulo. Mas essas pessoas precisam estar autorizadas a viver no país. Lá fora, nós sabemos que a burocracia é grande. E aqui, os estrangeiros têm facilidade para entrar? Os critérios são claros, né? Qualquer um pode ter acesso no site do Ministério do Trabalho. E com o pedido, a gente recepciona aqui no estado do Ceará, encaminha para Brasília para análise. São critérios objetivos em que o estrangeiro tem que se enquadrar, dependendo da sua condição de trabalho aqui, do seu interesse em investir ou trabalhar no estado. E que, ultimamente, a gente tem agilizado bastante a concessão desses pedidos.